Enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Pra quando então Ele chegar, naquele encontro de alegria eu ouvi, filho meu, do pouco que eu te dei, provaste ser fiel, agora te colocarei bem junto a mim, pra sempre, sim. Ó Senhor, meu coração já não consegue se conter, a emoção invade o ser de modo tal que nem posso pensar, que há um lugar tão bonito, um lugar tão tranquilo, uma paz que asseguro ninguém conheceu. Lá onde muitos desejam entrar, lá onde Cristo me espera chegar, mal posso ver os seus braços abertos, o riso nos rostos, o fim da espera chegou. O fim da espera chegou, pois Jesus Cristo voltou. O fim da espera chegou, pois Jesus Cristo voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou.